E aí pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é a Flash e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survivor Revolt aqui pro canal. E hoje, galera, eu vou trazer pra vocês uma dica sensacional que vai ajudar vocês e muito para quem está começando agora no Ark Survivor Revolt, beleza? Então vamos lá, galera. É o seguinte, não vou enrolar muito. Hoje eu vou trazer pra vocês a dica, a melhor dica pra sobreviver no início do jogo, quando você está começando. Bem, eu tô começando novamente tudo do zero, então isso daqui é uma base nova. Eu tô jogando pela primeira vez no host solo. Eu já joguei no host oficial, não oficial e nunca joguei num host solo. E decidi começar a fazer uma série toda baseada em host solo pra vocês. Então, se vocês quiserem, eu trago um vídeo mais detalhado sobre as configurações de um host solo pra vocês. Mas vamos lá. Isso eu vou deixar pra depois. Hoje eu quero falar pra vocês uma das melhores formas de sobreviver sendo um iniciante no Ark Survivor Revolt. E eu indico pra vocês, super indico de verdade, que primeiro vocês não construam nada além de picareta e uma machadinha, alguma coisa do tipo. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão farmar level, galera. Farmem level. Isso é uma dica, tanto pra servidor oficial, não oficial ou dedicado. Farmem level, entendeu? É muito importante que vocês comecem a farmar o level de vocês antes de construir qualquer coisa. Não importa se vocês vão morrer 500 mil milhões de vezes, mas farmem level. Aqui no The Island, que é o mapa principal do jogo, né? Onde praticamente todo mundo começa jogando. O ideal é que vocês criem uma jangada. Então, farmem level até chegar ao nível da jangada, galera. Se eu não me engano, ela é level 21. Eu vou dar uma olhada, mas eu acho que é por aí. Qualquer coisa, se eu tiver errado, eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês, certo? Então, galera, após vocês fazerem uma jangada, dentro dela vocês podem colocar as coisas necessárias, como fogueira, podem colocar forja, podem colocar o que vocês quiserem dentro da jangada, dependendo até do servidor de vocês. Por que a jangada é muito boa aqui no servidor The Island? Porque você pode viajar pelo The Island inteiro, só em cima de uma jangada. E é muito fácil, porque você também pode simplesmente parar ela na beiradinha e fazer flechas narcóticos e atirar nos bichinhos pra domar eles de longe. E assim, vocês não vão te atacar. Então, isso é muito legal. Então, a melhor dica que eu dou pra vocês, iniciantes, é farmem leve e construam uma jangada pra vocês desbravarem aí o The Island com mais segurança. Aí, depois disso, é só vocês, obviamente, escolherem o local onde vocês querem fazer a base de vocês e serem felizes. E foi isso que eu fiz aqui com o meu esposo. Eu e ele fizemos uma jangada, quer dizer, estamos fazendo uma jangada ali. E a gente achou aqui, quando a gente construiu a jangada, a gente só fez uma plataforma, ele destruiu já e já tá fazendo outra. Botou algumas coisas, domou alguns bichos e aí a gente escolheu aqui o local onde a gente ia fazer a nossa base. Então, galera, essa aí é uma dica valiosíssima pra você que tá começando agora. Faça uma jangada no The Island que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito vocês a fazerem as coisas mais rápido, a morrerem menos. Vai por mim. Jangada é, tipo, top das top pra poder sobreviver no Ark quando se é iniciante, beleza? Então é isso, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido demais. Se curtiram, não esqueçam de deixar o joinha pra mim que é muito importante. Se inscrevam no canal pra mais dicas de Ark e Survivor e também outras gameplays de outros jogos. Então, isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e eu fui!